Programa agora na TV Manchete Sandy e Júnior Olha que gracinha, gente Depende o jeito Pra me agradar Tem que ter respeito Quando me beijar É você, mas que ama, que me ama, que me ama Beijo quando é baixo Tem que ser apaixonado, pode ser até roubado Seja onde estiver, é bom, é Então agora ela me leva Nada de enganação Beijo sem a mão, não serve Vem, me que levo, não Então agora ela me leva Tem que ser assim Eu tenho juízo, eu sei Cuidar de mim Eu não quero que eu aqui, meu irmão Beijo quando é que eu aqui, meu irmão Beijo quando é que eu aqui, meu irmão Se o pensamento vem Sempre é parte de alguém Se o amor não resiste, liga então pra mim Olha só que um beijo vai A gente volta e corre atrás O começo é muito bom Pra melhor no fim Beijo quando é baixo, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me espera, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me ama, que me ama Beijo quando é baixo, me ama, que me ama, que me ama A CIDADE NOVA 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu quero ver Vem pra lá, vamo lá Rebolar, rebolar Garota com festa Rebolar, não fica bem Ei, agora dá uma voltinha, dá uma voltinha Esse mostro sério aqui sabe rebolar Quem mais sabe, vamo ver Você não sabe, não fica Não fica, não fica Você não sabe, não fica Não fica, não fica Ó, tem bastante gente que sabe, hein Eu quero ver Vem pra lá, vamo lá Vem pra lá, vamo lá Vem pra lá, vamo lá Esse jogo tudo não vai te levar a nada Entre os outros, jura Só mais eu nessa parada Ah, ah Vai ter que rebolar Ah, ah Vai lá, vai ter que rebolar Vamo, volta, volta, amor Aê, que jóia Ah, ah Vai ter que rebolar Ah, ah Vai ter que rebolar Ah, ah Vai ter que rebolar Rebolar, rebolar Opa, aê Pega jeito, pega jeito Pega jeito Querida linda Um abraço para aqueles pais adoráveis que você tem Obrigada, obrigada E não se esqueçam que aos sábados Na TV Manchete às 19 horas Essa teteia de dupla De gente muito fina Que educa, que trabalha, que faz arte E que mostra como deve ser criado um filme Parabéns, viu? Nunca a gente tá correndo pra caramba Porque a gente acabou de filmar um filme, né? Com Renato Aragão Pois é, que maravilha Aí tem o programa, tem disco novo, né? Que é essa música nova que a gente veio cantar aqui Por acaso vocês receberam a Suzy, a boneca? Não, eu não recebi E o jogo do Domingo Legal? Não tem Ah, pro auditório, pensei que era ela Eu tenho uma boneca minha agora Vou dar pra você Vou dar pra você Quando sair a sua boneca Você traz aqui E tem que lançar um bonequinho Mas então, aí depois vai lançar também O bonequinho é mais fácil Vamos me ver Obrigada, Abby Linda Você deixa dar ciência pra todo mundo, tá bom? Beijão Tchau Obrigada, gente Graças Oi pessoal Que bom que você chegou até aqui Não se esqueça de avaliar o vídeo E se inscrever no canal Temos vídeos diários sempre às 8 horas da noite Até o próximo vídeo